O último bloco do TNOS na geral estamos falando um pouco sobre a infância e a salvação falando um pouco sobre a consciência de uma criança será que uma criança de 8 a 10 a 12 anos ela tem consciência do que é aceitar Jesus ou também do que é batismo nas águas muitas igrejas hoje tem barreiras quanto a uma criança de 10 anos quero me batizar mas ele está jogando bola na rua não sabe nem o que é falar em mim não sabe nem o que é Espírito Santo direito só que algumas crianças são prodígios elas entendem, tem um entendimento mesmo tem uma revelação, sei lá como como é que vocês acham que igrejas devem lidar com essa situação uma criança de 8 a 12 anos ela sabe o que é aceitar Jesus sabe o que é batismo nas águas olha, eu diria por mim eu com 8 anos de idade eu já estava na escola de música aprendendo a tocar trompete caramba, eu estava jogando videogame é mesmo? videogame enfim, com 11 anos com 11 anos já estava tocando na banda de música foi uma criança eu fui uma criança na igreja muitas pessoas que estão me assistindo aí talvez algumas já não vivem mais mas as que estão sabem são testemunhas disso eu acredito no seguinte que é como nós estávamos falando em off aqui existem crianças que tem uma enfim como se fosse fenômeno as pessoas acham até que são especiais ontem mesmo eu estava na mas isso é exceção a gente pode falar olha, aceitou Jesus com 8 anos e quer ser batizado com 8 então as crianças que queiram ser batizado com 8 anos vão batizar porque eu não sei se uma criança de fato tem consciência do que é batismo nas águas ontem mesmo eu cheguei para o culto de terça-feira a culto de ensino na minha igreja e aí ao chegar tinha uma criança uma menina deve ter talvez uns 12, 13 anos ela disse que ela é assídua no antenado mandar um abraço para ela não tem consciência dessa pois é, exatamente pouco assim do bairro chamado Jardim Ueda lá em Itaguaí não é da congregação nossa que lá nós temos e ela veio fazer uma pergunta enfim, uma pergunta bíblica e nós tivemos um diálogo muito interessante ela estava junto com a avó dela então então tem crianças assim tem crianças e aí fica a deixa também para você que está nos assistindo sobre a questão da criança ser educada falei anteriormente aqui sobre a escola bíblica dominical extremamente importante e tal os pastores eu vi uma palestra do pastor Jorge Linhares de Minas Gerais que ele falou por que que os crentes estão indo embora da sua igreja e ele frisou muito a questão de cuidar das crianças será que a sua igreja tem um tratamento bom uma sala os cultos uma palestra para tratar das crianças porque tem muitas e muitas crianças que são inteligentíssimas que estão sendo formadas o caráter em anos de 2, 3, 4 anos 5 que estão nas classes de escolas bíblicas dominicais e que são inteligentes que já entendem enfim nossa questão de salvação é muito interessante porque existem crianças nas nossas igrejas ministério nosso de Madureza conheço crianças que estão pregando salvação são pessoas que tem plena consciência do que é Cristo do que é a salvação e isso é lindo sabe mas também uma coisa sobre criança deixa eu levantar até uma piada isso mas uma criança que é consciente uma vez e tem isso na internet algumas piadas que um pai chegou com uma criança que o menino estava jogando videogame o dia inteiro em celular e não estava querendo estudar não estava querendo nada e eu falei meu filho que isso você está com 6 anos de idade Abraão Lincoln na sua idade já estava estudando as formigas as formações das colônias de formigas e tudo e na sua idade ele era o presidente dos Estados Unidos sim e outra coisa importante interessante que Abraão Lincoln estava estudando na idade dele as formigas mas aos 17 ele ainda era analfabeto porém deixa eu dizer uma coisa que está sendo colocado se ela tem consciência se ela sabe o que é batismo, salvação batismo, salvação aceitar Jesus enfim todos aqui são assembleanos eu sou o único que não sou assembleano e calvinista mas não muda muito não vamos lá então a questão para nós calvinistas de aceitar Jesus é diferente da por exemplo da visão arminiana porém existe uma questão importante Maria de Montessori naquela ideia de ensino montessoriano é ela que diz por exemplo sobre a questão do ensino construtivista e uma criança de 8 anos por exemplo ela já é alfabetizada ela começa na estrutura de alfabetização hoje mais cedo mas digamos que ela entre na escola aos 7 anos de idade porque o município ele é obrigado por lei por uma lei de estar com a criança dos 7 aos 14 anos então de 7 a 14 anos ela tem que iniciar essa criança desde a alfabetização até a construção completa de ideias e das formações inclusive matemática ciência e da ideia de história geral muito bem essa criança aos 8 9 anos ela já está alfabetizada e ela consegue deveria conseguir segundo diz Maria de Montessori ela deveria conseguir daquilo que ela lê construir uma ideia hoje nós temos garotos que estão entrando no ensino médio que são analfabetos funcionais ele lê mas não entende o que lê bom será que esse menino entende o que é salvação mas vamos lá a palavra até que ela fosse compilada e fosse escrita e chegasse para nós lá quando ela começou o cânon a ser reunido ela então era uma estrutura que só se passava de forma oral o pai passava para o filho e é importante se dizer que uma criança que ela ouve o evangelho e isso comprovado pela estrutura psiquiátrica de ideia de formação básica subcortical a criança vai ouvir essa questão e vai ter consciência do que ela está ouvindo e ela vai começar a construir se você pegar uma criança não importa a idade ela começou a falar começou a falar papai e mamãe você vai começar a ensinar desde o desenho bíblico aquele extinto flanelógrafo que hoje a gente tem toda uma tecnologia hoje tem programas que você coloca no tablet para a criança começar a entender quem é Jesus quem é Moisés quem é José assim sucessivamente essa criança aos oito anos sim vai entender quem é a pessoa de Cristo o que ele faz o que ele deixa de fazer e ela pode sim optar e ela pode entender que Jesus salva porém não com a ideia de um adulto que vai entender o quão miserável ele é não é a toa que Jesus quando ele fala da questão da mulher que foi pego em adultério quando ele diz o que ele diz aquele que não tem pecado atire a primeira pedra quem começa a sair primeiro os mais velhos que é quem entende o quanto mais pecou ele entende o quanto mais pecou e eles vão saindo os últimos são os mais novos porque não entende a questão do pecado mas a salvação ela vai transpor essa questão a questão da salvação ela não é só reconhecimento de pecado está sim no reconhecimento da pessoa de Cristo e a criança ainda que não reconheça se há pecado ou não ela reconhecendo a pessoa de Jesus Cristo ela pode decidir por Cristo sem nenhum problema tem 4 minutos só pra gente e essa é uma resposta até boa de dar pra muitas pessoas que estão nos assistindo porque a gente iniciou com aquela pergunta de uma criança morre cedinho 3, 4, 5, 6 anos vai pro céu vai pro inferno nós falamos olha o Espírito veio de Deus e volta pra Deus então nós entendemos na inocência que uma criança vai pro céu não tendo a idade da consciência mas uma pergunta que eu achei interessante uma pessoa que ela falou o seguinte algum tipo de ato dos pais por exemplo um batismo uma apresentação independente da sua religião se é pro satanismo catolicismo pro islã apresentar e consagrar o Deus ou não sei o que isso vai dar um destino diferente pra uma criança que ainda vem a falecer por exemplo o cara é satanista apresenta pra satanás e a criança morre em 4 anos vai pro inferno eu não acredito que vai a opção do pai é consagrar por isso que nós não batizamos de ninguém nós apresentamos e a criança tem que subir mas tem muita gente que manda a pergunta que acha que isso pode mudar vocês entendem que isso vai só pra responder essa pergunta se essa criança não morrer ela vai crescer debaixo de um peso espiritual maligno mas ela morrendo com 3, 4 anos sem consciência sem noção das coisas eu acredito que Deus não vai mandar ela pra um inferno por uma irresponsabilidade dos pais então eu acredito que é uma questão de lógica até de pensamento nosso jamais Deus vai mandar uma criança pro inferno agora se ela não morrer se ela for crescendo debaixo dessa carga maligna isso com certeza vai influenciar a vida dela negativamente pode ser que quando adulto ela morra e vai pro inferno agora ela morrendo aos 3, 4 anos creio eu e acredito que os pastores aqui concordam comigo ela não vai pro inferno pode ser uma coisa até boa mas o catolicismo entende isso por isso que existe o batismo a gente não batiza a criança porque a questão do batismo a gente entende que é uma confissão externa de algo que a pessoa já sentiu no coração e beber a criança não tem como confessar nada entender nem sentir nada agora quanto a criança eu tenho tido cada experiência com a minha filha de 3 anos muito interessante por esses dias eu estava na varanda da minha casa olhando pro céu e a minha filha perguntou assim papai aonde Deus mora? então ela vem com umas perguntas que eu acho que ela vai ser uma criança prodigiosa que ela me vem com umas perguntas assim papai aonde Deus mora? uma vez uma vez um menino bateu na porta bateu no vidro do meu carro eu sou só de carro com os vidros fechados por causa do ar-condicionado eu gosto de andar no ar e aí um menino bateu no meu carro e eu abaixei o vidro comprei uma bala e ela me perguntou papai quem é o pai desse menino? por que ele está na rua? isso com 3 anos então assim com 3 anos as crianças eu acredito que também elas estão cada vez mais desenvolvidas de um tempo pra cá como eu não sou muito velho eu sou relativamente novo eu tenho 26 anos então eu percebo que as crianças antigamente tinham menos eram menos desenvolvidas do que as crianças que estão nascendo hoje em dia isso é comprovado qual é aquele dado inicial que a gente está falando uma criança de 6 ou 8 anos recebe uma criança de 6 anos hoje tem mais informação do que tinha César Augusto no Império Romano então a gente entende que isso também depois de dar até o outro debate que eu estava até lendo agora uma pesquisa que fizeram sobre a questão de ansiedade de estresse a terceira aí tinha a primeira acho que era a questão financeira a terceira mais colocada é olha que eu nunca vi isso na minha vida excesso de informação o excesso de informação causa um crescimento precoce um desenvolvimento precoce mas ao mesmo tempo estresse e ansiedade patológica é justamente Augusto Cury que fala sobre isso sobre o excesso de informação a criança que como o pastor disse que algum tempo atrás não perguntaria talvez papai quem é o pai dessa criança é porque ela não teve essa informação senão ela construiria isso e perguntaria na verdade alguns anos atrás você não tinha meninos no sinal não tinha essa pergunta você a criança se fosse para a igreja ela tinha toda uma outra realidade e não perguntaria para o pai se ele está olhando para o céu onde Deus mora a criança hoje está ficando cada vez mais consciente eu espero que a gente tenha respondido muitas suas perguntas ficou muita coisa de fora quem sabe a gente volta com um tema paralelo e a gente aborde alguns assuntos sobre também a questão da infância da salvação e da enfim fase da inocência e da consciência de uma criança muito obrigado para a sua audiência pela presença de vocês no Tenados obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral tchau tchau eu quero mais mais, 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 alegria mais, mais, boas, novas mais, mais, paz de Deus para mim e aí